Olá pessoal, sou o professor David Hacker, bem vindos a mais uma videoaula Estou em parceria com o professor Neri da www.informaticom.com.br Acesse o site e confie as principais videoaulas sobre linguagem de programação Garanto que tem muita coisa bacana para vocês estarem aprimando cada vez mais o seu conhecimento Vamos dar início então a aula número 10 sobre segurança da informação Nesta videoaula vamos falar sobre os backdoors, que são programas maliciosos que dão ao seu criador o controle total do computador infectado Eles também são chamados de porta dos fundos e são disseminados em conjunto com ferramentas para que o usuário não suspeite da praga E por isso eles são considerados uma subcategoria dos trojans Existem programas que mal administrados asseguram o caso de backdoor, como o back-odifício, o netbus, o sub-7, o vnc e o radimi As portas que os backdoors utilizam mais são a 666, a 363, a 888 O netbus é um programa utilizado para invasão de computador e é um backdoor E vocês podem perceber nesse caso aí que com esse programa você pode abrir o CD-ROM Mexer com o mouse, tocar som, sair do Windows, listar, mudar muita coisa no computador E você ter o controle, acesso total ao computador do alvo, que nesse caso é a vítima A infecção acontece tanto em Windows como no Linux No Linux ele substitui programas na listagem dos arquivos No Windows ele contamina os processos na memória E engana o programa infectado fazendo com que o próprio acredite que o arquivo malicioso não existe Ocasionando mensagem de erro Existem ferramentas de detecção de backdoors que ajudam muito nesse sentido Um deles eu falei na aula passada que é o HotKitter Revealer Que é um programa muito bom, mas tem outros que vocês possam também estar verificando E teste um por um e veja qual que vocês gostam mais e que seja mais simples e mais fácil de aprender Falando sobre o Spireware É um programa que monitora as atividades de um sistema e coleta informações enviando a outras pessoas, a terceiros Ele pode ser de duas formas, o legítimo é quando o Spireware é instalado no computador pessoal, no PC, pelo proprietário com a permissão do mesmo Com o objetivo de verificar se outras pessoas estão utilizando de modo abusivo ou não autorizado Ou também pode ser malicioso que executa as ações que comprometem a segurança do micro e a privacidade do usuário Obtendo informações da navegação, monitoramento e também a captura de senhas das contas Existem dois tipos de Spireware Um deles é o Keylogger, que eu vou estar falando mais para frente um exemplo Que é onde você captura tudo o que você digita no teclado do computador Ou seja, você digitou uma frase, uma poesia, um poema, qualquer coisa assim Vai estar sempre acusando num arquivo de log do computador tudo o que você fez E o Screenlogger, que é parecido com o Keylogger Que, no caso, ele armazena a posição do cursor e a tela apresentada no monitor No instante que o mouse é clicado, ou a região que circunda a posição onde o mouse é clicado Então, esses dois tipos de Spireware São bem, já também o que podemos estar fazendo, no caso Adware é um anúncio e um programa Ou seja, ad anúncio, software e programa São programas específicos que executam anúncios, propagandas Sem que o usuário tenha o consentimento Geralmente, quando você tem um adware no computador Você vai perceber que a conexão fica lenta E certos adware pedem uma atualização automática Já que foram instalados, evidentemente, indevidamente no computador Eles podem ser usados em duas ocasiões No caso de fins legítimos, quando é instalado em programas Visando um retorno financeiro ou um patrocínio Isso é muito comum nos dias de hoje E fins maliciosos As propagandas que apresentam são direcionadas de acordo com a navegação do usuário E essas ocorrem sem que o usuário perceba Esses, geralmente, são muito comuns em sites duvidosos Aqui tem um gráfico pequeno O objetivo do adware é o divulgar os serviços Ele tem a função de spyware Que nesse caso seria um spam Então, pelo adware, muitas empresas divulgam os seus serviços Mesmo que você não goste No caso de acessar um site Vai sempre estar aparecendo isso no computador Aqui tem um exemplo De adware Vocês podem ver que aparece sempre Quando você abre um site Ou alguma coisa parecida Tem letreiras de propaganda Para você estar clicando E verificando a oferta que eles estão anunciando O grayware não é muito conhecido Mas ele é muito parecido com o malware A sua característica é a coleta de informações Sobre o uso de dados do usuário Repassando isso aí a terceiros O spyware é um grayware Como o keylogger O adware O tallbars O dialers Jogos e controles remotos Esse é um exemplo bastante interessante E existe um monte de redes sociais Um monte de programas Que podem estar sempre colocando isso no computador E realmente é uma dor de cabeça muito grande Para o usuário tirar isso do computador Muitas vezes tendo até que formatar o computador Ou reinstalar o Windows Geralmente acontece isso Quando vocês clicam em programas Que tem um monte de coisa para estar instalando E inadvertidamente vocês não leem o que está acontecendo E pode acontecer isso Vocês instalem um monte de barra de ferramentas Que vai estar entupindo o navegador E consequentemente Colocando ADOS Greyware E um monte de coisas no computador Fazendo com que ele fique muito lento Então Quando for instalar alguma coisa Pessoal Tome muito cuidado Nos leteiros que estão avisando Para vocês clicarem aqui E clicarem ali Não clique em tudo Yes, 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 yes Sempre procure ler E verificar Se realmente aquilo faz parte do programa Que está instalado Ok Por essa aula é só Um grande abraço Tchau